Bom, gostos de também para a música, nós temos um artista convidado de hoje, que é Jennifer Dias, que se te apresenta para o primeiro trabalho, que ainda está no início, que começa a te lançar o primeiro single e videoclipe nas rádios, videoclipe nas televisões, e gostos de falar com ela um bocadinho, se é bem para Cabo Verde, que apresenta-se CD. Bom dia, Samir. Bom dia, Jennifer. Jennifer, como é que você está trazendo daquele novo trabalho? Aquele novo trabalho não está trazendo um bocadinho de R&B, antaracha, música de Cabo Verde, e agora não começo naquele trabalho, fazia um mês, gostos de ler, não trazia um novo clipe, uma nova coisa, não está fazendo aquele trabalho, não está conseguindo mais para frente, você sabe? E Jennifer, para quem ainda sabe, quem ainda lê esse bom panfleto de imprensa ali, o bocadinho começa, não sei se você é uma vítima, mas tem um proveito de disco vinil. Se o pai que sabe na casa toda, ouve vinil, música de Cabo Verde no vinil, tem certeza que é um trabalho bom que despertou que ele cresce para a música. Claro, agora meu pai começa com música funk, com cultura de Cabo Verde, com a tua música, e agora é de líquido que eu comecei a gostar de música, por isso. E depois do dilema, que foi o trajeto no mundo? Nós começamos com a dança, depois fazemos participação na comédia musical, nós começamos a fazer jazz, música de jazz, depois nós começamos a fazer música cabo verdeana com o projeto Netos de Cabral, era uma compilação, nós fazemos que o título, que alguém crê, e daí nós começamos... Desperta aquele interesse de música muito a ver. Sim, claro. Sim, sim. E como é que eu comecei a fazer o seu trabalho no mundo de jazz? Você faz jazz com aquela influência cabo verdeana ou mais com a influência jazz? Agora é a influência do mundo africano. Para morrer jazz, eu tenho jazz na América, eu tenho jazz na França, eu tenho jazz na todo o mundo. É por isso que eu comecei a fazer jazz na todo o mundo, sabe? E depois eu comecei a fazer um gosto da música cabo verdeana. É de ali que eu comecei a fazer... Bom, você prefere mais R&B, misturado já com aquele Taracha, aquele Gera Azul. É um misturo de tudo. De cantar, né? Sim, sim. Eu gosto de todo tipo de música. Aqui está na origem, eu gosto de tudo, sabe? Nunca tem nenhum estilo que não goste mais do que o outro. O facto de tudo começar logo no início com dança, o judô também tenta ir para um estilo que te exigir a dança de boné. Sim, claro. Agora, naquele projeto, um cria, faz um mix com dança, com música, com uma canta. Então, eu não estou de ser literário, não. Então, eu não vou ficar gostei com aquele cerinho de esse videoclip, Control, de Jennifer Diaz. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Tchau. 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 Tchau.